Música Muito bom dia amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021 Hoje é dia internacional das mulheres, né pessoal? Então, passando aqui no meu canal aqui rapidinho Pra desejar aí a todas as mulheres do nosso Brasil e do mundo todo Um feliz dia das mulheres Um feliz dia 8 de março de 2021 Abençoado a todas as mulheres do Brasil, né? E a todas as mulheres carreteiras, as mulheres que trabalham em todo quanto é tipo de serviço Começando desde as domésticas até a última classe de trabalho pessoal Então, parabéns a todas as mulheres aí desse nosso Brasil imenso aí Deus abençoe a todos vocês E feliz dia das mulheres pra todas vocês Deus abençoe a todos E vamos que vamos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo